Ontem na cidade de Soledade, por volta de duas e meia da manhã, em uma festa pública, um indivíduo conhecido por Lerilson chegou a tirar brincadeira com um colega, oportunidade em que a vítima, João, não gostou daquela brincadeira e entrou em vias de fato com Lerilson. A briga foi apartada e João solicitado para que fosse até sua residência. Ao chegar em casa, João enviou uma mensagem via rede social para Lerilson, o chamando para acertarem o que havia começado na praça. Lerilson chamou um colega, foi até a casa de João, mas João já tinha conhecimento de que Lerilson ali iria comparecer e já ficou aguardando com uma arma de fabricação caseira. Com a chegada de Lerilson, João efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção. Lerilson saiu correndo até a praça pública, chamou outros dois colegas e todos retornaram para a casa de João, portando arma branca, facões. Lá, João os recepcionou com um disparo de arma de fogo, vindo atingir a região da cabeça e ombro de Lerilson. Mesmo assim, ferido, Lerilson entrou em luta corporal com João, o deixando bastante lesionado, onde perdeu bastante sangue e após saíram correndo. Lerilson procurou o Hospital Municipal de Soledade, juntamente com seus colegas que também estavam feridos de arma branca e a polícia militar foi acionada e a ocasião em que eles foram presos em flagrante e conduzido até a delegacia local. João, por sua vez, foi conduzido até o hospital de trauma, onde se encontra internada em estado grave. Me deixa destacar que na casa de João estava sua namorada, menor de idade, que tem 17 anos, e ela, ao ver seu namorado sendo agredido, tentou apartar a confusão e também foi lesionada. Na delegacia de Polícia Civil de Soledade, o GTE realizou diligências, juntamente com a delegacia local, e lavraram o procedimento por tentativa de homicídio e lesão corporal.